Olá pessoal, bem-vindo ao Fazendo Doce com Falda Lopes, esse será o meu canal do Youtube Para quem não me conhece, eu sou Fábia, culinarista, formada já há 15 anos Comfeiteira já há alguns anos, bem mais de 15 anos, né? E venho agora com esse novo projeto nosso, o canal do Youtube Trazendo para vocês muitas dicas, muitas receitas, cursos também de confeitaria em geral, tá? Curtem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal do Youtube, Fazendo Doces com Falda Lopes